O Instituto Federal do Piauí realizou uma gincana cultural em homenagem ao Dia do Piauí. Na oportunidade, centenas de alunos do IFP, junto com professores, se reuniram no Ginásio do Campo Central de Teresina. Nós te damos esse apoio exatamente porque é uma oportunidade dos alunos se integrarem, desenvolverem atividades sociais também, porque eles fazem arrecadação de leite, eles promovem também doação de sangue, então são atividades que complementam na formação da educação básica. O objetivo é arrecadar a história do Piauí, a geografia e a atualidade, né? E além de interagir o aluno com os problemas sociais, econômicos. Além de promover a diversão e homenagear o Piauí, essa gincana cumpriu duas tarefas de caráter social. Doaram mais de 150 litros de sangue para o EMOP e doaram mais de 2 mil pacotes de leite para instituições de caridade. Quatro equipes disputaram a gincana, que foram Barra Grande, Delta do Parnaíba, Opala e sete cidades. Os participantes da gincana expressaram sua satisfação em estarem no evento. A situação é a melhor possível porque a gente está num evento que visa grandificar a cultura piauiense e a gente está aqui para mostrar as qualidades. Às vezes, nós jovens só admiramos o que vem de fora, nunca admiramos o que vem de dentro. A gente mostra as belezas que tem no nosso Piauí, a nossa cultura, que possam admirar junto com a gente. A gente encontra os campos, não松해주am a 소리, a gente está aqui. Obrigado.